Música Tanto que eu te imaginei, te ensinei o coração Eu vou te dar um belo amor, me perdi uma paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor, você sempre não quis De que importa se eu chorar, te temer, se vou te amar Mas você nunca me amou, amor Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir Porque eu sou filha dele, vou encontrar outra paixão Mas chamou Pro não Não dá Eu vou Eu quero Viver Mas assim Não dá Não dá Não quero Não quero Mas você nunca me amou Prestigui E os meus sonhos de amor Mas, não dá Não dá Não quero Mas Viver Não quero Já não, não dá mais Não quero Prestigo Encontrar a raiva Pra te esquecer Encontrar a raiva Até parece que foi o outro E que te conhecia, amor Encontrar-se de mágica Entre a arte Seu amor Você tem que poder ter Um pouco mais de atenção E manter fechado As portas no Seu coração Acho que você nunca me pereceu Encontrar esse jogo que perdeu Que eu te espero como um sonho Vai Eu preciso de você Encontrar a raiva Que eu te espero como um sonho Eu preciso de você Espeça tudo e vou Pra me entender Que eu te espero como um sonho Eu preciso de você Eu vou duas horas, baby Pra te ver chegar Que eu te espero como um sonho Eu preciso de você Eu preciso de você Espeça tudo e vou Eu vou clicar Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você E se eu entrari Tudo e vou te abrir E vai, 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 vai Eu vou pra cá, meu senhor Cheguei pra cá, cheguei Eu vou te reclamar, a facan Eu tô subidado, eu vou te reclamar Eu vou te reclamar, eu vou te reclamar Deixa o prazer me dar soltando no meu corpo de meios Depois que a dança com carinho A gente pode fazer tudo, eu ganhei E que a vontade pra rodar e pra girar no seu lão Que essa dança vai mexer com você, com seu coração Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Parece até corpo de fadas Mas assim aconteceu Eram os dois Apaixonados E naquela noite Encantada Pedir pra lua Que eu me nasci Nessa hora Pra esse amor Mas no passe de mágica Você é abençoado Um equilíbrio maldito O encanto Te perdeu E o meu coração Partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Não me quero Friar A lua me traiu Acreditei A lua A lua é ser humano Não é ser humano Ser humano é que trai A lua não trai não A lua me traiu E caiu Por você Não posso Não posso Me desespersei Apaixonada Por você Não posso Me desespersei Apaixonada Por você Alô galera do São João do Cerrado Por você Eu também amo vocês Obrigada, meus amores Pelo apoio nesse momento difícil Mas eu vejo o tocar de Deus em tudo isso Obrigada a cada um de vocês, tá bom? A todos os fã clubes que vieram de longe E que segue essa banda há muitos anos Que eu sempre considerei como uma família Que um apoia o outro Obrigada por tudo, viu? Espero nos encontrar mais logo, em breve Obrigada, minha linda Obrigada, meu amor A galera que veio de longe, um grande beijo Que veio de outra cidade Para esse evento Que já é um grande...